Você viu, Marcelo, o América como uma equipe mais forte do que aquela que começou em 2019? Nossa, é uma pergunta difícil, André. As difíceis você joga sempre pra mim, né? Eu não sei se é uma equipe mais forte, mas eu tenho muita curiosidade no trabalho do Lisca. Eu acho ele um treinador muito bom. Eu lembro de quando ele estava no Ceará e veio jogar contra o Atlético aqui. O Atlético ganhou de 2x1 e naquele momento o Ceará, se não me engano, era o último colocado no campeonato brasileiro. Todo mundo já dava como certa a queda. E ele foi pra coletiva e estava limitado a cinco perguntas. O Atlético venceu de virado com o gol do Roger Guedes no cantinho. E aí ele liberou, não, vamos bater papo de futebol aqui. Então eu acho que ele conhece muito mais. Eu acho que ele é muito melhor do que acham que ele é. E eu tenho muita curiosidade no trabalho do Lisca. E o time do América é sempre uma incógnita, né? E eu vejo esse time do América, um dos pilares desse time, o Juninho. Gosto muito do jeito que o Juninho joga. Ele participou do lance do pênalti ali. Ele é um jogador muito importante pra esse time do América. Na minha opinião, o Juninho foi o melhor jogador do futebol menino no ano passado. Concordo. E nesse momento, a gente não sabe o potencial que esse time do América vai ter na mão do Lisca. Com esses reforços que estão chegando. Mas nesse momento, o time atual do América é pior do que o time do ano passado. Que conseguiu, com o Felipe Conceição, sair da zona de rebaixamento das últimas colocações. E por pouco não conseguiu subir pra Série A. Mas pelo menos o ataque arrumou. Porque o Rodolfo tá muito melhor no jogo, né? Acho que o Ademir e o Rodolfo, se não me engano, são os dois atingidos do estadual. O atacante chato. O Rodolfo é aquele jogador que faz o nove, o centroavante. Mas ele se movimenta bem, cai nas costas do zagueiro. A melhor contratação do América nesse processo. E o América teve dificuldade de encontrar esse homem no ano passado. O Júlio de Sosa não funcionou tanto. Custou, né? Então por isso que eu não tenho essa garantia. A última rodada foi uma prova disso. Nenhum deles conseguiu fazer um gol sequer na equipe do São Bento pra disputar a Série A esse ano. E eu concordo muito com o que disse o Marcelo, o Lisca é muito bom de futebol. Ele sabe muito, muito mais do que a gente imagina. Eu esperei ansiosamente pra ver o Lisca atuando em Minas Gerais. Eu queria, sinceramente, eu pessoalmente gostaria de ver e agora vamos ter a chance de ver. Ele é um técnico muito folclórico, né? Que ele seria doido, maluco. Até perguntamos isso numa coletiva. É que é uma outra panela, né? É. Numa coletiva pro Eduardo Bauerman. E ele brincou, mas ele disse que assim, ele é um cara muito focado no trabalho. E ele motiva mesmo, ele pira os jogadores. Eu acho que falta isso às vezes. Então, assim, penso que o Lisca vai fazer um trabalho muito bom no América. Acho que o América é candidato, sim, a subida pra Série A. E tô curioso pra ver o Lisca à frente do América durante a temporada. E vai lembrar que o Lisca ainda não treinou de fato, assim, o América. Ele não teve tempo pra trabalhar. Já chegou, já tinha a Copa do Brasil, o Mineiro. Agora com o Carnaval vai ter uma pausa, vai conseguir treinar a equipe. E agora com o Carnaval vai ter uma pausa.